Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. O sol predomina nesta segunda-feira ao longo do dia e as temperaturas prosseguem em elevação na parte da tarde na maioria das cidades. O sistema de alta pressão atmosférica impede a formação de nuvens carregadas de chuva e deixa o tempo firme aqui no norte do estado. Vamos ver como ficam as temperaturas. Em Erechim, a mínima será de 9 graus e a máxima de 22. A umidade relativa do ar ficará em torno de 33% e não chove. No município de Cruz Altense, a mínima será de 10 graus e a máxima de 23. E no município de Chahua, a mínima será de 9 graus e a máxima de 23. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha ao longo da nossa programação.